Bom dia a todos os mototaxistas e motofretistas daqui da cidade de Goiânia, da nossa bonita capital. Estou aqui com o Projeto de Lei, percebendo a importância de vocês terem vagas nas grandes empresas, nas ruas de Goiânia, nós até falamos, estamos enviando um projeto para a SMT também, para estabelecer vagas obrigatoriamente para o mototaxista e motofretista. Está aqui, vou apresentar o projeto hoje. Que dia que é hoje, Carlinhos? Hoje é terça-feira. Fala aí, fala aí. Fala aí aqui para o senhor. Hoje é terça-feira, 20, né? Hoje é terça-feira, 20. 20 de março. 20 de março de 2018. O vereador Carlos Sênes está apresentando um projeto para que nós não levamos multa quando na entrega de mercadoria ou de estacionamento em via pública e comerciais da cidade de Goiânia. Então está aí, pessoal. Estacionamento, está aqui o requerimento que eu estou enviando para a SMT para providenciar estacionamentos para os mototaxistas e motofretistas que são os trabalhadores da nossa capital. Muito obrigado e obrigado também pela confiança dos senhores em nosso trabalho. Bom dia a todos. Obrigado.